O que é o Derby do Norte de Londres? O que é o Derby do Norte? O Derby do Norte pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo para cima. O que é o Derby do Norte de Londres? Caioba, o Arsenal foi o primeiro time da Inglaterra a vencer na mesma temporada. A Copa da Liga Inglesa e a FA Cup, a Copa da Inglaterra. Foi na temporada 92-93, sob o comando do técnico escocês George Graham, alguns anos antes do Wenger assumir. Está na tela a escalação do Arsenal para o jogo. William Saliba é titular com Gabriel no miolo da zaga. Bucaio saca, vem para o jogo, com Gabriel Martinelli jogando aberto. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. E a gente escala o Tottenham para você. Lohi no gol, Christian Romero está pronto para jogar com Eric Dyer na defesa. Som vai ser titular com o Kulusevski, os dois mais abertos. E o furacão Harry Kane fecha a escalação no ataque. O Tottenham toca na bola, vamos nessa. A EA Sports transmite para você, já começou. Recebe Gabriel Jesus, marcação forte, não pagou para ver, fez o recuo. Harry Kane, na habilidade de Harry Kane, vai no drible. Defesa tranquila. Olha a marcação alta. Espaço sobrando na ponta, o Tottenham pode atacar pela beirada. Desarme na moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Harry Kane. Defesa tranquila, segura. Tomou o bote, acaba ficando como arremesso. Som. Perisic. Ótimo, desarme, interrompe o ataque. Olha o Saka, carregando a bola para o ataque, eu vou com ele. Pega o goleiro. Matou a jogada que era promissora. Tomas, partei. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. E aí? Opa! É falta e dali pode vir direto para o gol. Passa com o perigo, a bola colocada. Tira a tinta, Caio. Fez tudo direitinho nessa finalização. Pena que essa bola não entrou. E erro na saída, atenção. Gol! Aberto o placar do Clássico! Festa da galera na arquibancada! A vida de quem joga no gol já não é fácil. Mas também não precisa aprontar desse jeito, né? Como é que me entrega uma bola dessa? Re-inicia o jogo. O Tottenham toca nela. Está atrás do placar agora. Quero ver! Bom corte. Leu bem o lance. O árbitro marca falta para o Tottenham. Teve desvio. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio, batido curto. Leida, vantagem. Segue o Tottenham com a bola dominada. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. O Tottenham toca, 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 trabalha. Cabeça no lugar e a bola no chão. O Arsenal tem espaço. A ala está aberta. Atenção. Chaca com a bola. É do Arsenal. É do Arsenal. E o Esportes informa. 2 a 0 no placar. Vem o Tottenham. Vem o Tottenham. É falta. O árbitro aplica vantagem. Harry King. Nas mãos do goleiro. O Arsenal vem sendo dominado. O adversário está muito mais tempo com a bola nos pés. Mas está vencendo. Porque soube aproveitar as chances. O problema é que oferecer o jogo, como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Atenção, atenção. Está na cara do gol. O Arsenal vem sendo dominado. Erra, erra, feio, goleiro. Kane. Pedro Porro com ela. Arremesso para os Spurs. Som. A marcação levou a melhor, mas cede o arremesso. Recebe Som. Som desce com a bola dominada. E eles perdem a posse de bola no ataque. Sobe a placa. Três minutos mais. Perisic. Retoma a marcação. Bem na bola. Sai a bola. É só arremesso. Partei. Defendeu. E a bola está viva. E a jogada vai. Do nada ao lugar algum. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Hoje o som está abaixo daquilo que a gente já viu ele fazer. Bem que eu estava achando ele muito parado. Vilani está ajudando muito pouco no ataque. Não parece estar muito ligado no jogo. Se ele não aparecer um pouco mais, chamar a bola, fica difícil. Rola a bola e se ela rola. Deixe ela rolar. É o segundo tempo. Vitória parcial com autoridade do Arsenal. Perisic. Toque no som. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Falta. O árbitro confirma. É para o Tottenham. Avança com a bola dominada. Chegou uma bola desarmando. A bola sai pela lateral. Roibier. Nas mãos do goleiro. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Está marcada a falta e é para o Arsenal. Odegaard. Odegaard. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse? Dá para soltar a bola e ele tem opção. Dá a dividida. Limpa na bola. Vai chegando o Tottenham no ataque. Dar nela o goleiro para defender. O goleiro para defender. Falta. Falta a favor do Arsenal. Tem mudança na equipe do Tottenham. Tem mudança na equipe do Tottenham. Bola cruzada. Quem é que chega? Saiu a bola. É lateral. Marcação forte. E o árbitro da pênalti. Pênalti para o Arsenal. Bateu para o gol com frieza. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. Recomeça o jogo. A vantagem do Arsenal só aumenta. Já são três gols. Na troca de passe do Tottenham. Bola interceptada. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Perdeu o lance. Era bom. Era um contra-ataque promissor. O Luzewski. E recuperou no ataque. E agora. Quero ver. Tira a tinta. Vai para fora. Cara a cara. Ele mandou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força. Vilani. Bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. O jogo está parado. Subiu a placa. Atravessa a marcação. Nossa. EA Sports. It's in the game. Gastando em inglês. Substituição para oxigenar o time. Lengler. Lengler. Trinta minutos. Teremos mais quinze pelo menos com bola rolando. Se livra da marcação. Para na marcação na hora H. Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Harry King. Vem bola enfiada. Quero ver. Chega rasgando limpo para recuperar a bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Está marcada a falta para o Tottenham. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. No. No. Recebe som. A batida do Key Defesa fácil para o goleiro Intercepta a bola no ataque Deixa a marcação falando sozinha Defendeu, tem sobra Para não dar rebote, ele pega e não larga Ele vai ganhando o método, vai ganhando o campo Atenção para fazer Gol De voleio Lindo chute, manda para o fundo do gol Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa E o Harry Kane não costuma perder uma chance dessa Assim, de tão perto, tinha que ser gol Bola rolando 3 a 1 no placar Ele invade sozinho Perdeu Cara a cara com o gol Ele manda longe, Caio Vilani a intenção era ótima A execução horrorosa Olha lá, canto alto à esquerda Tá acabando o jogo Última volta do ponteiro do relógio Quase, quase Quase, quase ele buscou o cantinho Por pouco não entra Saída errada De presente Vem Perigo Passa direto para fora O goleiro ficou pregado Só torcendo, Caio O famoso golpe de vista Mas ele deu sorte Vilani A bola passou muito perto Falta, falta a favor do Arsenal Finalizou mal A bola saiu alta demais Tenta dali Defendeu o Louris Incrível Salvou o time Foi bem demais o francês Atenção Cobrou Joga na área Não conseguiu afastar Segue o lance E o árbitro aponta Pênalti Pênalti para o Arsenal Se fizer liquida Quero ver Gol Pegou bem Converte o pênalti A partida foi perfeita Entrou no ângulo Não dava para pegar Nem acertando o canto O placar mostra bem A superioridade da equipe Hoje Foi uma atuação Realmente muito sólida Que não deixa margem Para dúvida De quem foi o melhor Hoje Excepcional Não tem outro adjetivo Jogou demais Claro que eu vou elogiar A atuação dele Vilani Foram dois gols E uma grande partida Nessa vitória Comeu a bola Hoje E uma grande partida